Você é pequenininha, né? Boa noite, pessoal! Mais uma live aqui, estamos ao vivo Vilhena, Rondônia Estamos aqui pra fazer mais uma live Contar mais umas histórias Eu ia fazer ontem Mas tava chovendo demais Dando raio e vento, né? Hoje também Choveu bastante Então Contar mais umas histórias pra vocês Não aguardo Se não for muito incômodo Um joia pra Pro canal aí, tá bom? Você também, né? Você vai entrar no live, você me dá um joia aí Ela vai entrar aqui pra ver os comentários Já começou uma propaganda aí No aguardo Opa! Um abraço aí Um abraço aí pro pessoal do sul Pessoal do Sudeste, pessoal do Nordeste, pessoal do centro-oeste Pessoal do Norte E o pessoal de Brasília, né? Eu fui lá em Brasília Tem um amigo meu que mora lá Acho que é Brasília Tem um Eduardo Acho que é o Eduardo O seu Roberto O seu Roberto assiste aqui Um abraço aí pra vocês Muito obrigado Tá? Maria Deixa eu ver Boa noite, Adriano Que é a Maria De... Como é que é? De Minas Gerais Um abraço aí pro pessoal de Minas Né? É... Deixa eu ver aqui Boa noite Boa noite Fala o nome dessas pessoas aqui Lá tá... Lucas Sales De Coelho Opa! Um abraço Sandra Alex Muito obrigado aí, pessoal Alisson Sérgio Reis Opa! Alisson também André André, um abraço O Hebert O Hebert Um abração Aurea Alisson Aurea Alisson Muito obrigado André, João André, João O que mais? Sergino, João e Manuel Sergino, João e Manuel Um abração Tem mais gente, hein? Adailton, Samuel Adailton, Samuel, Lauro Muito obrigado aí Olha o seu Adilson Que eu tava conversando com ele aqui Mesmo que ele não tivesse que eu mandar um alô Porque seu Adilson é... É... Assiste Depois Um abraço aí pra sua esposa também Pra sua família, tá bom? Que mais? Tem mais gente? Londrina, Paraná Ô pessoal do Paraná Londrina É o Alisson Pires Opa, Alisson Pires Cadê? Mas tem mais nome, sim Mauro Vilmar Isaías Mauro Vilmar Isaías Antônio Carlos Antônio Carlos Um abração José Duarte José Duarte Se inscreva no canal do Adriano, tá bom? Cláudio Velho Guti Cláudio Velho Guti Então, quer dizer O que que é? Ah Conversei com o pessoal, né? Do contrato Esse contrato eu acho que é semana, né? É... A questão do negócio de advogado O contrato lá Eu acho que daqui um... Quinze, vinte dias Quinze dias, né? Não Não? Não Eu falo assim A hora que ele fizer o contrato Eu já faço o sorteio Ah, se é que ele tá viajando Tá? Só falta o contrato Já foi enviado A hora que o cara fala Dá, ok O detector já tá na loja Lá pra sortear É um detector de hobby Muito top É uma 2440, né? No momento E se aparecer mais brindes Da loja A gente vai pedir Outras coisas, tá? A gente vai Oferecer pra vocês Lembrando que isso não sai Da mão do Adriano Sai das parcerias que eu tenho Sai direto da Da Bip Metais Da Bip Metais, né? É Bip Metais Que é uma parceria Com a Mãe de Leve, tá? Isso aí já sai Direto de lá São as parceiras nossas Tá? E Se você Quiser comprar um aparelho Para hobby Ou profissional Se você quiser comprar Ligue no zap 69999 7659 27 Falar com o Simone Entrando pelo Adriano Você não compra O aparelho de mim Pra que que precisa Entrar pra mim? Pra você ganhar um desconto E ganhar uma bolsa Ganhar um boné E eu ganhar alguma coisa Então a parceria A troco dessa Propaganda Que eu faço Dessa loja Que A gente vende E ganha alguma coisa Tá bom? E Então Eu comecei uma vez Com a loja lá Que tinha dois funcionários E acabou pra 22 funcionários Então Esse detectorismo Esse esporte Que tem no Brasil Hoje Esse esporte Que tem no Brasil Cresceu bastante E Tinha loja Que Muitas outras lojas Estão vendendo Né? Não é só nós Que a gente vende Eu peço pra comprar Comigo Mas Então Cresceu bastante O hobby Você Além disso Você tá limpando A praia Natureza Você tá limpando Limpando os balneários Como aqui não tem praia Eu vou sempre em Balneários públicos E alguns particulares Limpar lixo E tal E tem a chance De achar alguma coisa Perdida Alguns eu fui Deixei com o proprietário Lá Mas O cara pediu Fala O que você achar Aqui Porque o pessoal Pediu muito Então eu deixei Tipo o balneário Rio Verde Eu fui No outro balneário A mulher Fale Não O que você achar É teu Ninguém reclamou De nada Aí achei O que Uma pulseira De prata Muito top Né? Então eu já tava Na viagem E tava fazendo Essas aventuras Eu tava trabalhando E na volta Eu vim aproveitando Esses locais Não é todo local Que tem Que dá pra gente ir Mas Nas horas vagas Eu faço muito Aqui na minha região Tem muito aqui Então A gente usa isso E eu gosto demais É uma aventura nova Eu achava uma babaquice Isso De primeiro Porque eu olhava lá Né? Que eu via Canal Estrangeiro Aí depois Quando eu achei Uma moedinha De cinco centavos Porque você achou Uma coisa perdida Né? Antiga Ali Achou um negócio Né? O local que pode Também Qualquer local Que pode Todo mundo sabe Esse canal aqui Não é feito Pra Né? Então a maioria Do pessoal Sabe O que pode O que não pode Não adianta Ficar perguntando Pra nós aqui Né? E pra você Você também Que compra aparelho Pra detectorismo Profissional Então você sabe Que pra trabalhar Com detectorismo Profissional Igual eu já falei Aqui Eu tenho Vídeos Vídeos Live Você tem Que trabalhar No local Adequado Pra aquilo Que tenha Permissão De lava Ou cooperativa Ou cooperativa Alguma coisa Que Que você Trabalha Dentro da lei Né? Então é isso aí E Fora disso Eu não Eu só tenho Que falar Passar Pra as pessoas Né? Então E também Tem uma chave PIX Que o pessoal Pediu muito Pediu muito Porque é o seguinte Tem muitas coisas Que eu preciso fazer E fica longe Se você puder Colaborar Eu agradeço Porque Vamos supor Eu tô querendo Ir pra um local Que tem um pessoal Fazendo as escavações Mas é Professor É O pessoal De faculdade Autorizado Pelo Pelo Acho que é Infano Né? Autorização Aí conversamos A hora que eu tiver Um recurso Eu quero ir lá Participar Com esse pessoal Pra mostrar Como que se faz A escavação Naquelas coisas Antigas Né? Histórica Aí eu quero ver Se eu consigo Porque é longe E nossos recursos Não dá pra fazer Isso aí Eu já fui Mas é Não compensa Então Pra mostrar Como que é Que às vezes Você mora longe E a gente pega E vai Né? E eu quero ficar No mínimo Uns três dias Lá Acompanhar Porque esse pessoal Demora muito Pra tirar Aquelas coisas Lá Então Hoje Eu recebi Uma ligação Uma pessoa Que falou Eu conversei Com o pessoal Que tá aqui Ele falou Você pode vir Acompanhar eles Aqui Nas escavações Eles já acharam Antigamente Lá Várias espadas Dos espanhóis Mas é tudo Certinho Tá pessoal Não é Essa Eu mesmo Não posso Escavar Mas eu posso Filmar Como que é Feito Né? Vou fazer Filme Vídeos Não vou lá Eu escavar Lá é proibido Só com autorização Do jeito Que eles Deixar Se eles me autorizassem Adriano Você pode Passar o detector Aqui Tal coisa Se eles autorizassem Eu passo Mas não cavar Aí é eles Que vão Fazer o negócio E é um sonho meu Participar de uma coisa Dessa aí Que eu acho muito legal Tá? Eu acho muito legal Esse pessoal De universidade Aquela turma lá Fazendo aquelas coisas E tirando com o maior carinho Né? Uma espada Achando coisas Relíquias Coisa antiga Histórica E O meu sonho É participar disso daí Um dia Quem sabe E tá aí Tá próximo Eu vou tentar Fazer o que eu posso Pra ir lá E vou contar uns Caos pra vocês Aqui também Já já De tesouros De coisa Que a gente já foi Mesmo Atrás disso daí Mas não com detector Né? Vou contar uns Caos aqui Pra vocês Tá? Pessoal Senta ali o dedo Nesse like Aí ó 90 likes 123 pessoas Tem muita gente Que às vezes Assiste na televisão Lembrando que o sorteio O dia que for fazer As pessoas Vai ter que Tá ali Vai ter que Tá algum Pelo menos Num celular Né? Pra poder concorrer Né? É Por causa Que o computador Lá vai ver Se deu Cai em cima Né? Eu não sei Como é Que é Meu filho Vai explicar No dia Tá? Boa noite Tocantins Um abraço Aí pra Tocantins Rapaz Esse Brasil É grande Né cara? A gente viajou 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 Não viajou Não viajou Foi nada Nem se Dei atravessando No Brasil Pro outro lado É muito É Tem muito local Pra ir Um país Muito lindo Maravilhoso É Aqui é o nosso local Se tá ruim Ou tá bom Mas aqui Eu acho que tá melhor É Eu tenho Assim conversado Com o pessoal Tem local Pra fora Ixi Aqui tá Uma maravilha Um abraço Aí Pernambuco Pernamirim Rio Grande do Norte Um abraço Aí pessoal Boa noite É Porque quase Não dá pra ver O nome aqui Então lá vai Eu uma vez Eu tava no Paraná Moleque Né A turma falava Muito de tessouro E acabaram achando As coisas lá Né Um dia eu acho Que eu vou pedir A autorização Do cara que achou As coisas lá Pra mostrar Pra vocês É Mas Quer Michael Michael Henzel Muito obrigado Aí pelo chat Meu amigo Um abração Aí Obrigado Aí pelo chat Ó Aí Garoto No Paraná Daí Minha mãe A história Aquelas coiseiras Aí Tesouro E os escambau E Bá 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 Aí eu Incucada Com aquilo Né E A gente morava Numa casa E vizinha Tinha uma Senhorinha Duas irmãs Que morava Numa casa Antigo Que lá Os pezinhos de manga Um negócio Vizinho de cerca Daquele de Balaústra Uma vez Uma cachorra Nossa lá Laica É o nome dela Né Cavou Ela achou Um monte De concha De concha Do mar E aí Eu nunca vi Aquelas conchas Ali Aquelas coiseiras Mas pode ser Que a vez Tinha no rio Paraná E eu não sabia Que aqui Tinha no rio Paraná Né Eu mesmo Nunca tinha visto Aqui lá As conchas Parece de ostras E tá E naquela época Tinha um pessoal Que vinha da Inglaterra Pastor Lá Meu pai era da Igreja Batista Daí vinha um pessoal Da Inglaterra Que vinha lá Se hospedava em casa Não é que vinha da Inglaterra Esse pastor Era inglês Morava em Nova Londrina Daí vez em quando Eles vinham em casa Aí Né Pra ficar mais fácil Aí o Aí tá Aí no quintal Da nossa casa Assim Bem beirando a cerca Achou esse negócio Aí deu uma chuva Uma vez lá Quintal Tudo chão Né Aquelas casas de madeira Aquelas coisas Saiu assim Apareceu um Um potão Grandão Assim né Aí Aí esse homem Tava lá Esse inglês Mas na época Eu acho que não era Proibido também Parece que hoje É proibido Eu vou lá filmar Mas é com autorização Do pessoal Eles que vão Fazer essas escavações Se der certo E eu que vou Filmar né Aí Limparam 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 Lá tiraram Um bacião Desse tamanho Assim Tudo pintado Tudo desenhado Coisa mais linda Assim Aí ele Acho que naquela época Não sei o que foi feito Com aquilo Se eles levaram embora Mas tinha muito aquilo Né Mas não tinha tesouro Nenhum dentro Aí tinha outra panela menor A turma falou Ah isso aí é coisa indígena É coisa né Mas isso aí Quando eu era criança Eu tinha acho que Seis anos de idade Aí passado os tempos Essa mulher Vendeu Uma casa Ficou sem ninguém Ali Do lado Depois veio morar Outro pessoal Aí sempre a gente Vinha uma luz Dizem que era assombrada Aquele negócio ali Daquela casa Vizinha do lado E tinha um quintal Grande Com portãozinho E tal E cheio de pé de manga Pé de abacate Tipo uma chacra As casas lá Tudo era cheio de pé de manga Abacate Laranja Nas casas assim Né Interior A cidade era bem pequenininha Porto Rico Paraná Hoje é um local turístico É coisa mais linda Hoje lá Então Aí o pessoal Um dia É Eu sei que Veio gente de fora Sem eles perceber Cavaram E deixaram um buracão Ficou um sinal Levaram a coisa embora Aí ninguém ficou sabendo Quem foi que tirou Alguma coisa ali E aquela conversa vai Conversa vem Eu um dia Eu sempre sonhava Que tinha uma freira Debaixo de uma árvore Eu olhava assim Para o pasto Bem na frente Assim Tinha uns 500 metros Já tinha Acabava a cidadezinha assim Eu morava perto do rio Mas do lado tinha uma chacra Sítio Sei lá o que Aqui Aí tinha uma Uma árvore torta Assim Aquelas barrigudas Aquelas árvores barrigudas Só com um braço Assim E eu sonhava Que aparecia uma freira Com uma xalona Uma vez Nós fizemos Uma brincadeira Muito tempo atrás Mas a gente não sabia Filmar direito Nada Tentamos fazer alguma coisa E eu sonhei Com essa freira Que era para mim Tirar um negócio ali E aquilo aparecia direto Aparecia direto Aparecia direto Aí Eu falei Só que era para mim E eu e o meu pai Para escavar aqui lá Aí uma vez Eu falei com meu pai Eu falei Não entra para lá Que você é benção Fica com esse negócio aí Não Uma vez eu já fui Num lugar lá Depois eu vou contar O que aconteceu lá com ele Então não mexo com isso não Aí está Daí eu conversando Com um amigo meu Que hoje ele mora Em Balneário Camboriú Cabelereiro lá Licinho Salão Maringá Se vocês for lá Salão Maringá Porto Rio Ele não assiste aqui não Uma hora dessa Ele está dormindo Já sete horas Ele já está no puleiro Ele já está dormindo Está frio lá É Está frio lá Não sei Eu não conversei mais com ele Se não estiver Está lá na praia É Mas ele fica lá tomando Acabou o serviço Lá de tomar uma hora Depois vai embora De bicicleta Porque ele tem carro Tudo Mas é pertinho Onde ele mora ali Aí É para não gastar mesmo Eu acho E é perigoso Não pode dirigir É Mas das vezes Não compensa Tem que dar muita Muita mão de carro E bicicleta Ele diz que é rapidinho Mas a maioria das vezes Ele vai chapado Ele 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 vai empurrando a bicicleta Bicicleta Acho que é para ele Mais é segurar Aí Amigão meu de infância Aí chamei ele Falei Cara Daí Eu falei para ele Dessa história Uma vez Tinha uma festa Nessa chaca Onde tinha um pauzão Com o braço lá Que a freira Com a chave Mostrando Aí a gente foi para lá E tinha uma festa Daí a mulher Ela falou Na hora de ir embora Daí ela falou Cuidado Falei O que foi Esse escurão Aí De vez em quando Aparece uma freira Uma tal de freira Por aqui Aparece Não sei no que Nos pastos E aí Aquilo arrepiou tudo Falei Cara Igualzinho Meu sonho Daí eu falei Com esse É o meu amigo Falei Cara Vamos Vamos lá Cavucar de mar Nesse pau Que o negócio Essa freira Ela mostra Um troço Para nós Lá Debaixo do pasto Lá Bem Só tinha um árvore Aí E vamos embora Aí chegamos Nesse local Lá E pegamos As pavé Um trem lá E começamos No cavucar Nunca tinha Cavucado Dessas coisas Né Eu cavucava Fossa No Paraná Quando meu pai Pedia Fazer Daí Eu tinha Que fazer Mas eu Mas eu Era garoto Moleque É O que que é Isso ali O padre Eu fiz Eu fiz Podrezinho Fixar Ali A chave Pix Pessoal Eles sabem Ele já arrumou Para mim Aí o que que Aí tá Chamei lá Botamos Para cima Botamos Para cima Que coisa Incrível Cara No mesmo Local Que ela Mostrava Aí Nós chegamos Até Num cachote Um cachote Grande De mais ou menos Uns 80 Centímetros Por um 40 De largura Eu acho Tinha umas dobradiças A vé O cachote É Meio podre Aí Nós pegamos E abrimos Aquele cachote No escuro Ali Abrimos Acho que ele tinha Um binga Não sei se tinha Levado uma lanterna Era puro carvão E nós Não olhamos O que que tinha Debaixo do carvão Começou a dar um sono Desgramado na gente Sono Um sono Um sono Um sono Que E a abrição De boca E acho Que nós Ficou bem Tonto Diz Que acho Que é por Caso De gás Que sai Desse Caixote Do carvão Diz o pessoal E aquilo Uma abrição De boca Falei Cara Eu não Tô Tô Não consigo Não Daí O olheiro Falei Também Vamos Vamos Fazer o Seguinte Vamos Tampar E outro Dia Nós Vem Aqui Só Tampamos O caixão De volta Mas Tomamos Aquele Troço Jogamos A terra Em cima Batemos A terra Em cima E foi Ambora Daí Acabou O sono Daí Acabou O sono E aí Ele falou Que coisa Esquisita Se eu Colocasse Um palinho De fósforo Meus olhos Quebrava Aí A gente Pegou E E Ficou Naquilo Ficamos Com medo A turma Sempre falava Naquilo Depois Não sei O que Aconteceu Se esse Local Existe Ou não O meu Pai Não quis Ir lá E era Para ele Então Era Para o meu Pai Aí O meu Pai Não quis Ir Porque Meu Tio Uma Vez Lá Perto De Guaíra No Paraná Eles Foram Tinha Um Correntão Que Era Dentro Do Rio Que tinha Uma caixa E tinha Um buraco Tipo Tipo Uma Caverna Eles Chegavam Lá Para puxar Aquela Corrente Daquele Troço Vinha Ataque De Abelha Ataque De Abelha Ataque De Abelha Ataque De Abelha Daí Saia Tudo Correndo Né Aí Meu Pai Ficou Falando Dá Daí Um Dia Meu Pai Foi Pé Por Pé Lá Para Ver Para Ver Esse Negócio Em Guaíra No Paraná Também Divisa Com o Paraguai Que ali Teve Muita Confusão Dos Paraguai Que Os Brasileiros Argentinos Aquilo Foi uma Muvuca Muito Grande Ali Naquela Região Que eu Morava Ali Sabe Muito Conflito Né A guerra Dos Paraguai Que a turma Fala E andava Muito Os Jesuítas Aí Também Os Padres Jesuítas Andavam Muito Por Aí Tinha Muito Sinal Dos Jesuítas Porque Você subia O Rio Paraná Você Entrava No Paranapanema Daí Ia Pra Cima Ou No Rio Ou Saia Pra Minas Gerais Ou Saia Até No Rio Tietê De embarcação Antigamente Barca Vapor Tinha Aquela Roda De Pau Atrás Então Antigamente Era Assim Eles Usavam Muito Trecho De Água E Depois Saiu Outras Lanchonas Mas Naquela Época Era Barco Pra Andar Em Local Raso Tudo Com aquelas Rodonas Então O local Que dá Um palmo De água Duas Águas Aqueles Barcão Enorme Eles andam Porque não é Com eles Embaixo É Aquelas Rodas Então Eles andavam Nesse local Bem rasio E até Em São Paulo Então Era Muito Jesuíta Na época Ali Aí Um dia Meu pai Foi lá Andou Tudo Ele falou Rapaz Eu vou lá Atrás dessas Abelhas Pra ver O que eu faço Com essas Abelhas Aí Ele falou Que chegou Lá Olhou Essas Abelhas Não Deu Uma Ferrada Nele Nada Não Ferrou Ele não Achou Nenhuma Caixa De marimbondo Não Fez Nada Não Tinha Nada Bem Num buracão Assim Não tinha Uma correntão Que eles Queriam Puxar Um troço Lá Aí Do nada Daí Chamou Meu tio Falou Cara Esqueci Saber Foi Bora 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 Chamou De novo Eles foram Lá Que eles Queriam Saber O que Que tinha Aquele troço Que tinha Muita Conversa Muita Muita Coisa Que era Um enterro Ali Que era Dos jesuítas Não sei O que Babá Babá É Eles arrancaram A pedra Apareceu Aquela Corrente Tinha Um monte De marca Uma Montoeira De coisa Aí Chegaram De novo Quietinho A hora Que eles Tocavam Na corrente A beia Pau Em cima Daí Larga de mão E eles Escutavam Muita coisa Daqui Lá Daí Meu pai Falou Isso Não vou Me chamar Com isso Por isso Que ele Não quis Ir E eu E o Meu Amigo Nunca Mais voltamos Naquele negócio Ficou Só na História E a Gente Acabou Eu podia Deixar O Aberto Nós Enterramos De volta Tampamos De volta Sem querer Assim Ficamos Meio aéreo Tampamos Aquele troço E lá Em Porto Rico Paraná Eu não sei Se alguém Achou Aquilo O que Significa Aquilo E nós Chegamos Assim Olhando Tava lotado De carvão Mas nem Para pegar Uma pá E olhar O que Tinha Debaixo De carvão E nós Não Acabamos Não Olhando Tampamos Aí Você respondeu Ali Onde está Escrito Assim Simone Gisele Da Silva Do ladinho Está a chave Pique Lá Certinho Do Adriano Para quem Está no celular Mas não é Se a turma Deixe um Recode Assim A turma Deixe Não A turma Não sabe Mexer Com isso É Vocês Vão Para quem Está Eu mesmo Não sei Nem para Que serve Isso Para quem Está aqui No celular Deixa Calma 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 Gente Já Continua Aí Bambu Vocês Estão Vendo Bem Aqui Em cima Aqui Do ladinho Está a chave Piques O que Faz Aí Eles Vão Lá Copia A chave Piques Clica Tem que mostrar Ó Eles vão Clicar Em cima Deixa eu fazer De novo Vocês Clica Fecha Vocês Clica Em cima Vai aparecer Certinha A chave Piques E a empresa Do Adriano Por que Que o Adriano Está fazendo Isso A pedido De vocês Vocês Pede No WhatsApp Para mim Simônio Pede Para o Adriano Mas deixa Aí Se alguém Alguém Quiser Fazer Também Tá bom Só que Eu esqueci Aí Depois Vai melhorar Isso Contribui Com a Despesa Do óleo Diesel Da viagem Para a gente Fazer conteúdo Porque eu quero ir lá Eu queria aproveitar Nesse local Que a minha chance De eu fazer Coisas ali Muito bacana Mesmo Com o pessoal De fora Que eles são Autorizados Pelo Infam Não é Sim Então É autorização Até o rapaz Ele é guia Lá Turística Ele falou Ó Conversei com o pessoal Você pode vir Aí Eu falei Então tá bom Vamos ver Mas acho que Vamos ver Que a gente consegue Fazer Aí E daí Por lá E meu pai Parou Ficou Mexeu Com esse troço Ali E outra vez Eu tava No Lá Aqui já Em Rondônia Você vê Você vê Como é Que é As coisas Aí Nós Tava Andando Moleque Nós Eram Molecão Andando Naquela Linha De Estrada De trem Andando Vamos dar Uma volta Aqui No meio Da selva Né De Maria De Maria Eu Não assisti Mas lembro Eu assisti Tudinho De Maria Acho que é na Globo Na Globo Muito tempo Assisti tudo Porque eu gostava Daquilo ali E foi muito legal Aí Muito bem feito O troço Até o Aquele Meu amigo lá Foi entrevistado Lá Tal O Como é Que é Lá De Porto Velho Pegou fogo Na casa dele Esqueci o nome Porque o cara Trabalhou comigo Lá Moleque Não Amigo Na juventude Mas Familizão É Porque o nome Dele é Um O Piraculino Não Ele faz Tipo Mazarop Faz um negócio Lá É Porque eu Tô tentando Lembrar O nome Artístico Dele É Afraim Não Afraim Não Lá Aquele Pegou fogo Na casa dele Eu fiz aqui Uma coisa Pra ajudar Ele Irmão do Jamil Né Ele é Jamil E o nome dele É Só que é Gilso O nome dele Só que eu quero Escutar O nome dele Ergulino Não Esqueci Não Esqueci o nome dele Tem o nome Artístico Pessoal conhecido Em Porto Velho Se alguém Souber Aí Deixa Aí Uma época Entrevistaram Ele A Rede Globo Entrevistou Ele também A época Sobre esse Média Maria Ele ficou famoso Ele foi Pra vários locais Pra fora Várias televisões Ali Fizeram Entrevista Com ele Né Olha Quase Serviu Aqui Sabe Se eu não falar O nome artístico Dele Ele é muito Conhecido Por nome Ele também Não vai conhecer Mas depois Eu vou Eu vou Eu vou Lembrar Aí tá Tiramos aquele monte De pedra Lá Daquele local Tiramos aquele monte De pedra E fomos tirando Com medo Porque tem cobra Tem jararaca Tem tudo Quanto é coisa Ali Pistolino Pistolino Olha o nome Do cara Pistolino O nome dele É Jair Né Mas se eu Falar Jair Ninguém ia Lembrar Ele tem lá As redes sociais Dele como Pistolino Pistolino Então ele tem Filme Ele gosta De fazer Tipo aqueles Comédia Tipo Preto e branco Andando ligeirinho E tal É o Pistolino Então o nome Dele é Jair O irmão dele É Jamil Ele tem outros Irmãos O pessoal Conhece Desde Pistolino Estudou na mesma Escola que eu Lá No Porto Rio Aí começamos Tirar aquelas pedras Tirar aquelas pedras Dali Com um pedaço de pau Com cuidado E vai Escutamos um estrondo Embaixo Começou a pipocar Aí eu falei Que diabos é isso Cara no chão Cara Saiu um troço A hora que nós tirou Um pedrão assim Com a alavanca Aí saiu Aquele monte de lacraia Estralando Mas não é essas lacraia Que dá aqui Eu não sei Eu não sei Se existe Para outro canto Aqui Eu vi lá Lacraia de 30 40 centímetros Assim ó Mas é milhões Igual o filme Aqueles filmes Americanos Aquelas coisas Assim Aquilo Um monte assim Estralando Para todo mundo Tudo com ferrãozão Aquela pipoqueira Danada Nós corremos Assim Saímos fora Doido Aí saímos fora Daí um colega meu Falou Não Mas amanhã Nós voltamos lá Eu quero ver Quero ver Se nós não Tirar Agora nós vamos tirar Esse troço Nós vamos tirar Essas pedras Porque é coisa antiga No meio do mato Molecada Curioso Aí tinha um cara Que é mais velho Que nós Ele levou gasolina Lá nele Ele levou a gasolina Ele falou Mas taca a gasolina Ali e sai correndo Depois Nós tira essas pedras Aí quando ele vai Com o galãozinho Ele falou Quero ver hoje Quando chega Com o galãozinho Lá perto A beia Tão ferrada No Tão no outro Tão nas orelhas E ó Cedo nas canelas Primeiro eu tava assim Daí eu vi um pessoal Que passou correndo Eu falei Eu falei Eu aqui que é isso Que é onça Correndo atrás Que é chave Quando eu olhei assim Aí eu senti Toma um aqui Eu falei Ah já sei o que que é Ó Cedo nas canelas E tem que correr E tomar cuidado Que nós tava correndo Beirando aquele troço Daqueles pau E pedra no meio do mato E pula por cima Por baixo Rapaz Eu acho que nós Põe uns Trezentos Quatrocentos metros E levando ferrada Daquele trem É muito perigoso A beia africana Aí também Nunca fomos lá Mais mexer Que esse tesouro Que eu acho Que tinha Um tesouro Enterrado ali Foi pancada De abelha Pra todo mundo De lado Eita Muito doido Gilson Gilson É ele? Gilson Gilson Não Não É outro Estamos ao vivo Ele perguntou Estamos ao vivo Agora aqui em Rondônia São trinta E uma horas É cadê E trinta e oito minutos Cadê onde que tá O horário Aqui Aí não tem Ah Porque é o seguinte Tem muitas pessoas Que eles comentam Eles achando Que tá na live Eu vejo o comentário Manda um alô Aqui pra Maceió Manda um alô Aqui pra Rio Branco Manda um alô Pra Manaus Mas ele não tá Não tá mais ao vivo Porque a hora que acabar Essa live aqui Ela A gente Deixa ela Salva ela E lança de novo Como um vídeo grande Né? Fica aí Como um vídeo grande Já estamos a trinta e um Minuto E trinta e seis Então pessoal Pra quem que entrou agora É A gente já Praticamente fechou Né? Então assim que eles der Lá Fala Adriano Pode fazer a semana que vem O sorteio Daí eu já faço Aí eu pego E já coloco O sorteio Pra que vocês entrarem ao vivo E tivessem Eles caem pra dentro Que é uma chance E vamos ver se sai mais brinde Mais coisas E a gente tá Batalhando aí Pra chegar até Num iPhone Mais pra frente Na moto Né? Eu vou batalhar Atrás disso dali De patrocinadores Pra isso Né? Pra mim Não A troco de Alguma coisa Tá ruim Não Tô de boa Tranquilo Não mudamos de lugar Hoje Ah é A Simone A Simone Estava muito grande É A Simone Falou Uai O que que é isso? Ela falou Com fé em Jesus Muito obrigado Aí pessoal Né? Zito Coro Muito obrigado Pela participação Ó Vou falar também Que eu tô fechando Uma parceria com o pessoal Você que mora no Mato Grosso Você que a vez é empresário Eu conheço Seu patrão Queira fazer um Barracão grande De ferro De estrutura metálica Entre no zap 69999 7659 27 Agenda com Simone Que a gente já passa Pra empresa Porque Você passando por mim A gente sabe Que veio pelo Adriano Essa empresa Ela constrói Qualquer tipo de Barracão Metálico Ferro galvanizado A fogo Ferro galvanizado A fogo Só pra ganhar Daquilo ali Só o inox Tá? Se você tiver Fazenda Sítio Onde mexe Com gado leiteiro Onde você mexe Com qualquer construção Uma cidade Uma prefeitura Sítio Fazenda Aqueles barracão Enorme O que você precisar De estrutura metálica LA É uma empresa de Santa Catarina Que ela faz Pra todo o Brasil Então ela faz Também No Rio de Janeiro Ela faz Na Santa Catarina Ela faz No Rio Grande do Sul E faz Em qualquer local Do Brasil Tá bom? E liga pra nós Assim eu conheço O cara ali Faça um orçamento Faça um orçamento Sem compromisso Com a gente Daí eu apresento O meu amigo Ademir Tá bom? Na próxima Que eu fizer no computador Eu vou colocar Todas as Propaganda E as fotos Do serviço Tá? Tô fechando a parceria Dele com vendas Com esse tipo de coisa Tem muita coisa Pra vir aí Tá pessoal? Muita coisa legal Então Tenho Vários vídeos Ensinando A identificar Qualquer tímido Pedra Aqui nesse canal Eu tenho vídeos Como você Fazer um requerimento Diário Como você Pedir um alvará De pesquisa Como que você Só procurar ali Playlist ali Tem tudo Se você A parte ambiental Agora também Quero mandar um Um alô Aqui pra Fátima Que sempre assiste Nós aqui Que eu não sabia Que ela assistia Na live Fátima Que eu fui lá Na reunião Não Ela assiste Um abraço Pra você Pro seu marido Pros seus filhos Aí na fazenda Que ela assiste direto Não falamos Dela morte É porque Às vezes Ela assiste na televisão Aí não comenta Aí Só assiste Um abraço Fátima Muito obrigado E quero mandar Também um abraço Pro pessoal Dessa cooperativa Alguns cooperados Que estão tentando Montar uma cooperativa Aqui Até tem uma Engenheira ambiental Também Outras pessoas Um abraço Aí pra vocês Que eu fui Na reunião Com eles Esse pessoal Corre atrás Eles correm Atrás das coisas Certas Eles correm Atrás De fazer a coisa Certa Tudo certinho É engenheira ambiental Procurar os meios Ambientes Certinho Eu sempre tenho falado Porque não é todo mundo Que escuta a live inteira E as pessoas sabem Que hoje Pra você Fazer qualquer coisa Até uma fossa Ou uma coberturinha No fundo Que tal Você tem que ter licença Não é? Então Não tem Não tem como A turma Se faz Ah Eu não sabia Sabe Sim Tá Não sabia Não vem com essa não E não tem Quem não sabe Não Até existe sim Pessoas Mas Essas pessoas Isoladas Muito longe Mas hoje Eu acho Mesmo que não sabe Mas Eles tem Algum tipo de informação Não é? Aqui Capital do que? Do mundo Macapá Opa Um abraço aí pra Macapá Nossa Cara Eu conheço ali um Assim Tive um contato Em Macapá Que mora aí Doutor Asnubi Asnubi mesmo O nome dele Não Marluvi Marluvi Doutor Marluvi Faz muito tempo Que eu não conheço Não converso mais com ele Ele é um advogado Que mexe com esse negócio De minerário Só com o negócio De minerário Ele Pega coisa De minerário Porque É Coisas pra vender De permissão de lavra Mineradora É Mexe com essas coisas Se você estiver indo aí E um abraço aí pro pessoal também Tá? Macapá Um abração Pessoal de Manaus Que assiste Pessoal do Rio de Janeiro Pessoal do Paraná Ó Um abraço pro Piauí Um abraço aí do Piauí também Muito obrigado Né? Quem que é? Tava aqui Obrigada Obrigado Então Muito legal Gente do Brasil Todo aí Eu fico muito satisfeito Né? Então Uma parte aqui de Que eu fiz Anápolis Goiás Eu passei Anápolis Alagoa Passei Anápolis Foi um lugar bonito Eu coloquei pra ir pra Brasília Não Pra Aquela cidade Que pertence pra Brasília Como que é o nome Da cidade? Ceilândia Ceilândia Norte Né? Mas eu achava que Ceilândia Era uma cidade longe De Brasília Daí que eu fiquei sabendo Quando eu cheguei na casa Do meu amigo O senhor Roberto Que eu acho que ele não tá aí Não Deve tá Ele fica mais numa fazendinha Lá da mãe dele Aí Aí eu Eu pensava Que Ceilândia Era uma cidade que Mas ela pertence pra Brasília Aí eu passei Anápolis Garapuá Muito obrigado aí pessoal Santa Catarina Boa noite É O Anderson Né? O Anderson É Sandra O Edson O Edson Sandra Teodoro É porque a letrinha Tá pequena Ali Ele apaga Muito rápido Sumiu tudo já Não, mas tá tudo tranquilo Não, mas vê aí Boa noite Adriano Aqui do que? Do que? Santa Catarina Ana Lúcia tá grudada Em Brasília Hã? Ana Lúcia Mas tem um anjo De Ana Lúcia O Edson Boa noite Adriano Mora em Santa Catarina Opa É Bahia Como é que é o nome do Bahia? Não dá pra mim ver Esse nome É Paraíba Mas tem da Bahia também Não dá pra mim ver o nome Queria falar o nome das pessoas Assi Moes Castro Assi Moes Castro Obrigado aí Curitiba Um abraço Aí ó Obrigadão Aí ó São Paulo É João Pessoa João Pessoa Estou aqui Praia de Francês Da onde que é? De onde que é? Marachal Deodoro Marachal Deodoro Muito obrigado aí pessoal Cristóvão Sergipe Olha só Sergipe Cara Assistindo aqui Feliz Páscoa Pra vocês também Cacoal Rondônia Até que enfim Um de Rondônia Sergipe Crispim Goiás Goiás Pessoal de Goiás Aqui ó Minas Gerais Um abraço Miquês Muito obrigado Adriano Deixa eu ver aqui Itaú Évora Não dá pra ver Teófilo Antônio Opa Capital das Pedras Edivânia Edivânia Muito obrigado aí Pela participação Aldenir 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 de Itupeva São Paulo São Paulo Ah Bragança Paulista Aqui é o Guimarães Guimarães mesmo Guimarães Isso Paraná Manda um alô Para lá Já pô Tem um negocinho Amarelo ali A Marli Marli Um abraço aí Para o Paraná Minha conterrânea São paranaense Também Fernando Noronha Mas aí mano Opa Norados Maturão do Sul Mas ele mora em Brasília Então Um abraço Para vocês aí Aí eu fui em Brasília Daí eu fui em Brasília Passar Sabe o que eu fui fazer lá Passar detector Passar detector Passar detector Lá no lago Paranoá Aí Eu mandei uma foto Eu peguei Coloquei no Instagram Uma foto O cara falou O cara já vai atrás Não Não fui atrás de ninguém Fui atrás de um amigo meu Que eu Que mora nessa Ceilândia Aí teve um dia lá Que ele Era longe Para caramba No primeiro dia ele foi Falei Nossa Cara Quase uma hora Para chegar lá Até no Nesse Lago Paranoá Obrigado aí Simone Campo Grande Maturão do Sul Joara Um abraço aí Aí eu estava lá Nesse lago Paranoá Aí O Sr. Roberto Fiquei dois dias Na casa dele Daí eu queria ficar mais Nesse lago Eu me apaixonei Pelo lago Paranoá Ela andei por tudo Quanto é lugar Nessa Brasília Para lá e para cá Depois ela queria tirar foto Lá no Senado Lá você pode ir Lá você só chega Com o documento ali O pessoal Você preenche Toda a documentação Você vai visitar A casa do presidencial Né? Na forma Até lá na casa presidencial Como em vários locais Ali O trem é bacana ali É cheio de turistas O tempo todo Jovens Do Brasil inteiro Ali Na Brasília Eu não achava que era assim Porque a turma falava Que era tão perigoso Nada Aí depois eu aluguei Um hotel Bem No centro de Brasília Porque era cheio De hotel ricão Opa Quem que é? Ricardo Aquino Um abraço Ricardo Aquino Muito obrigado Um abraço Para sua irmã também Samara Para seu pai Sua mãe Tá bom? Que está assistindo aí Era para a gente ter ido hoje lá Luiz Ferreiro Muito obrigado Em busca da preciosidade Também Muito obrigado Então eu quero fazer Bastante conteúdo também Tá pessoal A gente está Bolando aí Com meu filho Para fazer vários conteúdos Tem um vídeo De detectorismo Tem vezes que não dá Para fazer direito Porque esses balneários O pessoal coloca Ação Som Souza Silva Muito obrigado Né? Tem aqui outra Você pode ir falando Eu quero o Arua Qual o melhor detector Ah liga no zap Tira suas dúvidas aí Para Para a Rob Tem um monte Tem um monte De detector para a Rob Tem detector para a Rob Aqui Até Menos Acho que de mil reais Se você quiser saber A prova d'água Tá? Para você usar em praia Usar Água salgada Balneário Então Tira essas dúvidas Aí com a Simone Zap 699 Tá aqui ó Esse zap aí Que a gente faz parceria Você entrando por mim A gente ganha alguma coisa Você paga mais barato Porque eu faço propaganda Da loja Da Bip Metais E da MindLev Então Toda vez Eu falo o nome deles Aí você Entrando Você vai pagar um preço Mais em conta Porque eu faço propaganda Da Bip Metais E da MindLev Comprando Por Adriano Pegas preciosas Você tem um desconto Além disso Você tem uma bolsa E tem outro brinde Tem um boné Não é? Então é muito top E é a troco disso Que a gente ganha Alguma coisa Tá? E aí a gente também tá Faz isso daí O que que acontece? A gente dá emprego Para as pessoas Porque as lojas Precisa de bastante Funcionário Geram renda E a gente vende Bastante Para conseguir um pouquinho Mas todo mundo Ganha dinheiro Né? Todo mundo ganha Tá? A união ganha Todo mundo ganha Assim que puder Vou comprar Então eu aprovo Um pó d'água Então bacana Cara E a Compre se você Puder também Né cara Não vai comprar Um toço Para ficar pendurado Aí na sua casa Se você é do ramo Se você gosta Se não faz falta Para a sua família Se não vai fazer falta Daí compre com a gente Tá bom? E as pessoas Que compram com a gente A gente dá sempre apoio Presta E tem pequenos vídeos Para mandar Como funciona Porque quando Eu fazia As primeiras vezes Ninguém ensinava Cara A gente quebrava a cara Para mim Para aprender Com a Equinox Esse cara Me ensinava tudo errado Para mim não achar nada Né? Eu ia nesse balneário ali Só achava Tampa de garrafa E lá Daí Depois eu fui aprendendo Fiz vários vídeos Tem uma aventura De Adriano Né? Que é um canal Step lá também Que é de aventura De Adriano Tá? E segue No Instagram Na página do Facebook Também Que eu coloco Muito vídeo Tá? Essas duas redes sociais E lá Quando eu faço live Sempre eu chamo gente Para vir para cá Né? Para o YouTube Né? Então a gente Quase é a mesma pessoa Mas se você não segue Segue lá E lá eu chamo Para seguir aqui No YouTube A gente faz essa Traz público Para cá Para me ajudar Que essa é a minha Rede de matriz Aqui que eu comecei Só tenho a agradecer O público As pessoas Que tem dado Proporcionado Uma pessoa simples Não sou famoso E tem um milhão E pouco aí No canal E só tenho a agradecer A vocês Porque Eu tenho que agradecer Só agradecer Porque Me ajudou muito Me ajudou muito Porque Me dá serviço Me dá trabalho Hoje eu tenho Uma pequena lapidação Que eu posso fazer Brindes Eu posso fazer Vender algumas pedrinhas Tudo certinho Tudo documentado É uma empresa É A Babiresc Lapidação Em gemas Então É tudo certo Os diamantes Que a gente vende Não é De lapidação Do Adriano É outra lapidação Que a gente Quando pega A gente Revende Para essas pessoas Direto lá Mas isso aí Mais é Quando tem assim Alguma Algum pedido Alguma coisa Direto de outra empresa Tá bom Mas é tudo Certinho Do noto fiscal E tudo É De uma permissão Lá do Mato Grosso Lá da Juína Né O seu Cara Adriano Tenho Tenho Muito obrigado Aí Tá bom Então Então eu acho Que é isso É isso né E a gente Vai preparar Uma live Amanhã Vou preparar Uma live Amanhã Aqui Eu tenho Um monte De achados Eu quero Fazer ao vivo De coiseiras Que eu achei De bugiganga Na viagem Prata Montoeira de anel Montoeira de coisa Ali Eu vejo Eu vejo Se eu faço Um live Derretendo Porque Pra mim Tá difícil Pra sair Fazer conteúdo Né O que eu tinha De conteúdo Já praticamente Esgotou Porque teve Uma época Que eu fui Em umas cooperativas Eu fiz Bastante vídeo E eu usei Esses vídeos Guardei O máximo Que pude Só que esgotou E agora Eu tenho Que fazer live Direto 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 E tô preparando Algumas coisas Pra gente Quando sair Pra algum lugar Fazer pra vocês Tá Preciso aprender Usar Olha Liga A milzinha Coisa mais fácil Que tem O que você faz Com a mil Eu vou ensinar Aqui A mil A mil Ela serve Pra procurar Coisa Também Pra campo Tá Pra você Procurar Moedas Eu usei Muito Ela Pra procurar Moedas Dentro do Rio Perdido Mas ela Não é Pra isso Mas eu uso Porque ela Fica um aparelho Muito leve Você vai Fazer muita Força E se derrubar Na água Já é Ela não é Prova D'água Vamos supor Se você Tá usando A campo Balanceamento Solo Você não Encosta No chão Você liga Ela topado Aquela Não é Frequência A sensibilidade Tola ali E ergue O som Tanto que Você quer Só balanga Ela aqui Ligou Não encosta No chão Balanga Assim Encosta Até um tanto Assim Só Hora que ela Parar Pronto Tá Tá feito Balanceamento Aí você Volta Dois Pra trás Aí tira Do automático Aí você Pode trabalhar Aí Quando você Quiser procurar Moeda Dentro de Rio Ou no seco Ou no seco Alguma coisa Achados Alguma coisa Tipo Lá em Goiás O cara Achou As moedonas Assim De réis Antiga Coiseira Aí você Abaixa Abaixa De Adriano Ensinando E tem Muitas Outras Coisas Fiz uma live Tem um vídeo De detectorismo Ali Amanhã Vou colocar Lá Numa aventura De Adriano Tá bom Vamos dar um alô Pessoal Tá bom É pra passar Aqui Porque a gente Tá Bora lá Fala Pode falar Bem alto O canário Usou dentro A água Estragou Não pode usar Não Só a bobina A parte de cima Não Eu tenho Centenas de vídeos Ensinando A bobina Mas é riozinho Raso Não Você vai Num lugar Do povo Toma banho E fica achando Não é pra isso Não Ela não é pra isso Mas se você Tem que ter Um cuidado Então Tem cara Que usa Ela com a capinha Né Ela usa O certo É o Equinox Tem outro Tipo De aparelho Mais barato Tem aparelho Mais barato Que você Pode enfiar Inteiro Dentro D'água Por que Porque as Bobinas São Aberta É A maioria Desses aparelhos Que é pra hobby Pra dentro Da água Pra mar Essas coisas Você pode Ver que as Bobinas Dele É Bobina Que tem Um buracão Pra poder A água Ultrapassar Dentro Então É pra isso Essas Outras Que é chapada Assim Ela já é Mais pra garimpo As pessoas Compram muito Em cooperativa Até mineradora Compra Então o pessoal Usa Pra fazer pesquisa Eles usam Muito hoje Detector de metal Eles usam Pessoal Distrito Federal Um abraço Aí Elvis Um abraço Luiz Ferreira Aqui Adriano Bom líder Boa noite Hoje Caiu Lá 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 Ele aparece Luiz Ferreira Adriano Que o bom Deus líder Uma boa noite Fique abençoado Pra você E sua família A todos os amigos E amigos Peixoto de Azevedo Também Leandro Marques Graças a Deus Não aconteceu nada Oh Tava desligado É um aparelhinho top Né cara É bom demais É um aparelho muito bom É Quem tem Não empresta Não aluga É Pro uso E Eu gosto muito A Equinox A Equinox Eu tenho Um ciúme Daquela Equinox Né Foi tu Foi tu Que me deu O aparelho Ela que me deu De presente Na época Oh Daniel De Vilha Gerais O homem do café Muito obrigado Aí Daniel E esse aqui Esse é meu Esse é meu amigo Passando mais um pouco De conhecimento Para nós Deus abençoe E vem aqui um dia Para passar detector Vou aí Vou tomar um café Nessa fazenda aí Daniel Um abração meu amigo Amiga de Minas Eu não conheço não Mas já assisti Tantos comentários Que tu fez Eu tenho a impressão Que eu já te conheço Igual conheci Seu Roberto Seu Roberto Sonhava em me conhecer Daí ele falou Que sonhou oito vezes Aí quando eu fui lá Aí eu tinha arrumado Um serviço Para mim fazer Lá em Goiás Eu falei Já que vamos em Goiás Vamos passar na casa dele Aí tive a chance De conhecer Brasília Foi o ano passado É o ano passado Não sei se é em setembro Outubro Sei lá O ano passado Não, né? Aí de lá a gente veio Foi para cá Para falar Para o pessoal Daquela fazenda Lá no Mato Grosso Que eles me pagaram Para ir lá também Porque eles tinham Três áreas Uma eles deram baixa Uma área Uma área E as outras áreas Eles seguraram o requerimento E agora eles Eu passei geóloga Passei para eles Só que eles já tinham Permissão de pesquisa Aí depois Desse negócio De permissão de pesquisa Eles precisam passar Por permissão ambiental Mas o cara lá É dono de serraria Ele sabe como é que funciona O cara entende demais Que eu Tem tudo Se ele está tirando madeira Porque madeira É proibido pra caramba E o cara lá São madeireiros Mexem com gado Ele deve dar aula Para mim De licença ambiental Porque Eles mexem com isso direto Então não é eu Que vou fazer Isso pra falar pra ele Mas bacana Deixa eu ver Daniel Sandra Teodoro Gilmar Da Silva Pedras preciosas Boa noite Deixa eu ver aqui Chave Pix Deixa eu ver o que mais Bacana Deixa eu ver o que mais aqui Veriano Moura Everton Ribeiro Reveriano Moura Carlos Alfredo Muito obrigado Que que é isso aqui Carlos Alberto Carlos Alberto Esse aqui Pique 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 Comprei Pique É o desenho De um forco Pique é porco É Luiz Marius Ferreira Marius Ferreira Muito obrigado Daniel Da Silva A letrinha Muito pequenininha Renato Renato Ribeiro Eu estou enxergando E tem vez que eu estou De perto Edson Porque está longe Está quase um metro Se não Se eu chegar aqui Eu não chego Tem que ser aqui Fica até melhor Para mim Marcelo da Silva Boa noite Edson Rodrigues Boa noite Carta da TV Boa noite Conta da TV Fala conta da TV Fala em conta Não meu Deus Obrigado Tocantins Paralá Que que é isso aqui Fala aqui Luiz Ferreira Um abraço aí Deixa eu ver Canário Do Rei Um abraço De alguma cidade Não falou Canário do Rei João Carlos Correia Conta na TV Carreira Carreira Eita Carreira é Eu já contei Outros causos Você está tendo O teu fazio azul Mais bruto Rapaz Eu tenho Mas é pequenininho Não Bruto não Eu tenho tudo Cerrado já Para lapidação Para lapidação Eu tenho que ver Com o cara lá Que ele ofereceu Para mim Ele tem uma Ele comprou Uma vez Num leilão Eu tenho que conversar Se ele não vendeu Ele tinha Quarenta quilos De topaz Aí eu queria ver O seu Paulo Lá Embaixo do Andor Ele tem uma empresa Ele exporta pedra Para tudo Contelado E as pedras Que eu compro É tudo dele Lá porque já vem Com nota Tudo certinho Não tem frescura Já é uma Mineradora mesmo Ele comprou Uma vez Ele comprou Um monte De pedra De um leilão Que sai leilão De pedra Apreendida Aí eu comprei Uns topazos dele Comprei um monte De pedras diversas Algumas é para enfeitar É para enfeitar mesmo Só para enfeite Não é só para decoração Daniel Muito obrigado Pelo chat Tá bom Marlon Lopes Edson Rodrigues José Donizete Cícero Travizan Sandra Sandro Alves Um abraço Sandra Alex Ah Sandra Alex Mato Grosso do Sul Um abraço Dourados Dourados Então Aí eu tenho Bastante coisa Tenho água marinha Que ele mandou Tenho umas água marinha Para cortar E aí eu tenho Que ver Aí umas coisas Que eu tenho Né E tenho pedra lapidada Entra no contato Zap 699 999 765 927 Falar com Simone Aí a Simone Aí te mostra As pedrinhas Tem turvalina Verde Lapidada Tem Topazos Tem toque azul Porque esses Topazos Muito azul Que você vê Isso aí chama-se Bombardado Eles fazem Um tratamento Ele não é natural O natural Ele não chega A ser azulão Daquele jeito lá não Tá Então Esse ali que tem ali Ele é a cor do céu É a cor do céu Então é azul Mas não Eu já vi vídeo De Parece um vidro azul Mas não Isso aí já é mexido A gente não mexe com isso É só pedra original Tá Ah Babiléria Desculapidação E gema Mais um nome Fantasia Adriano Pedras preciosas Thank you Thank you very much Ó Então Um abraço pra vocês Vamos ver se a gente faz mais conteúdo amanhã Que já vai dar quase uma hora E já tá tarde aqui também Né Horário pra vocês Aqui são 22 Já é quase 11 horas E cacetada Só tem que agradecer vocês Tá gente Até amanhã Muito obrigado E tem um vídeo novo De amanhã eu vou colocar lá Uma aventura de Adriano Canalzinho Step Não ganha nada lá Mas eu tô sempre colocando Como funciona o aparelho Alguns achados Ali é só pra Porque eu gosto de colocar mesmo Valeu Um abraço E muito obrigado aí Até a próxima Daniel Obrigadão aí Pelo chat Meu amigo Muito obrigado Obrigadão pessoal Obrigado 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 Obrigado